A frente aí, não sei o que que é. Ó, o óbvio aí. Ah, o... É, peraí, como a gente tá lá? Já estou? Agora, melhorou? Pois é, apagada, é essa luz aqui. Deixa eu pô-la pra cá. Agora já está mais uniforme. Tem nada não, Michel. Agora melhorou. Ficou mais claro. Oi, som. Que hora que... Som. Tem 51 segundos. Só ajustar aqui o ângulo das... Mesas. Vamos ver, já está rolando. Ah, a galera já está assistindo aí. Tá rolando. Bom, aqui é o meu. Bora ver a... Tem que mostrar o que, olha. Espera aí. Tem que vir um pouco mais pra cá. Não, bota aí o teu aí, olha. Pronto. Eu desenho aqui. Tu consegue... Aqui... Tem como tu desenhar aqui, ó. Tem esse espaço todinho aqui. Aí eu vim pra cá. Pronto. Temos quatro pessoas aí, já. Olha só. Que legal. Galera, vão comentando aí se estão ouvindo a gente bem. Vão comentando aí rapidinho só se vocês estão conseguindo ouvir bem. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem. A Yuji Katayama disse que sim. Valeu, Yuji. Eu quero ir. Muito obrigado. O Edson Ferreira, ouvindo alto e claro, senhor. Valeu, Edson Ferreira. Muito obrigado. Alto e quinhado. Enquanto a galera vai chegando aí, o Henrique Kemendi. Sim, valeu, Henrique. Obrigadão. Vocês estão conseguindo ver? Alô. Deixa o térreo ficar aqui rapidinho, só pra ver se vai aparecer. Olha lá. Ah, beleza. Tem que ser mais forte, né? Então, galera, a gente está testando, tentando, testando. Tentando fazer aí. Tudo bem por enquanto. Beleza. Tranquilo. Galera, podem ir comentando aí. Então, é isso aí. Vamos dar início aqui. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí o canal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Eric Baked Art, o canal mais lábio de cada internet. Hoje é uma live especial. Eu estou aqui com o meu amigo Verley Batista, que também é quadrinista e ilustrador. Se você assistiu a última live, que foi o Art Challenge do Venom, o Verley participou. E hoje a gente está aqui para fazer uma live legal, desenhando figuras femininas e também respondendo as perguntas de vocês e dúvidas que vocês quiserem, ok? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que já estão por aí e... Já é o contrário, né? Pois é. Agora foi. Pois é, estranho. Ela está de cabeça para baixo. Vamos ver se a galera vai conseguir... Ah, verdade. Está de cabeça para baixo. A gente vai ter que girar. Agora, olha. A gente vai ter que girar ela. Na verdade, o certo é deixar ela reta. A bunda dela para ali. Estou com a bunda dela para ali. Vamos analisar. Deixa eu só fazer um teste aqui. Bora ver se... Olha, eles vão ver de cabeça para baixo. Mas o certo é esse. Pelo menos teoricamente. Né? Bom, perdoem aí a nossa cabacice. A gente tentou organizar aqui esse ângulo agora. Aí, lá está certo. Meu Deus. Bom, galera. Eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentarem aí. E comentem algumas dúvidas que vocês tenham. E eu gostaria de pedir para vocês compartilharem o link dessa live. Dessa live com outras pessoas aí. Para que outras pessoas venham assistir a gente aqui, beleza? Enfim, que bom que vocês estão ouvindo e vendo bem. Enquanto a galera vai chegando. A gente está organizando aqui algumas coisas. É, vai manter esse ângulo aí mesmo, né? É. Não entendi por que que ficou errado isso aí. Deixa eu passar aqui. Não entendi por que que ficou errado isso aí. Agora já ficou mais certo. Galera, enquanto a gente vai organizando só o ângulo da câmera aqui, gostaria de pedir que vocês ficassem conosco aí, que nós já vamos começar, beleza? Vocês têm alguma ideia? Eu estou sem ideia de qual personagem feminina desenhar. Se vocês tiverem alguma ideia aí, nos próximos cinco minutos, comentem aí que eu já vou fazendo aqui, tá bom? Eu estou sem ideia aqui de qual personagem fazer. Olha, olha lá, o Alan Ango já, o Robson Luciano, poderosa, o Alan Ango Deja Torres, Adriana Araújo Mulher Maravilha, o Edson Ferreira Pisciloc e o Henrique Queno de Viva Negra. Olha só, se quiser alguma ideia também, beleza, já tem aí quem... Não, a gente tem que organizar aí para... Tá bom. Qual é o meu, esse aqui? É. Ah, beleza. Ah, agora dá de ver legal. Acredito que a galera está vendo bem. Se tiver invertida a imagem... Não, não, tá certo. Tá certo para nós, tá certo para eles também, né? Tá certo. Então, galera, vamos dar início aqui. Dá imagem de espelho. Eu quero pedir para vocês só, antes de a gente continuar, só confirme aí o som e imagem legais. Só confirme aí para a gente. Olha, o Robson disse que está invertido. Eu vou escrever aqui alguma coisa e bora ver se vai ficar. Não, o Brasen não vai ficar invertido. Pois é, está investido o meu ali também. Não entendi por que isso está acontecendo. Escreveu normal ou escrevi topo? Escreveu normal, então seria assim. Não, assim ficou topo. Tem que ser topo mesmo, está dizendo lá. Ó, pergunta para ele se ele está lendo normal o meu nome. Caramba, eu estou falando e ele está ouvindo mesmo. Pois é, não entendi por que está... Olha lá, essa é a live que a galera está acompanhando. Não sei como é que está. O Adriano Araújo comentou que está tudo ok. Mas o desenho não vai ficar torto. Desenha o desenho, inclusive. É. Então... É bom que se o desenho sai torto, a gente sabe pelo... É, se o desenho sai torto. É o imaginho espelho. Não, o pessoal... Imagem espelhada vai ficar... Só confirmar aqui. Olha lá, está certo. Aqui está certo. Não, está certo, está certo. É só porque a câmera está de lado. Está de lado para mim e para tudo. Então, quando eu vou botar, bota assim. Deixa eu ver aqui a configuração da câmera. A galera está pedindo para... Para... Dar uma olhadinha. Não, mas está tudo certo. Olha lá. Olha o Henrique Arte. Está ok agora. Estamos indo aí para 10 minutinhos. É o tempo que a galera está chegando, né? Pode ser o tempo que os outros têm que sair também. É, exatamente. Eu quero pedir que vocês fiquem com a gente. Não saiam daí, não nos abandonem. Bom... Então, tudo certo, galera? Perdoem a minha cabacice. Vamos dar início aí a... A nossa live. Olha, o Alanhan, começa logo ou eu vou para X vídeos. É, eu sei que você quer ver desenho de putaria aqui nela. Então, vamos lá. A quatro. Qualquer dúvida que vocês têm aí, galera, podem ir comentando, beleza? Olha, o Adriano Araújo comentou. Vocês têm algum trabalho recente para mostrar antes de começar? Recente? Eu perdi uma página agora, mas eu não posso mostrar ela. Mas, deixa eu ver, a última coisa que eu fiz que eu posso mostrar. É o Belay está fazendo sample, né, Belay? Fazendo a amostra aí. Olha lá. Essa aí é uma amostra que o Belay estava fazendo aqui. Olha lá, galera. Deixa eu dar mais ela aqui no... Olha, tá legal. Tá certo. A imagem tá certa. É só a gente deixar ela virar assim, né? Para a galera ver. É. Essa é uma sample, uma amostra que o Belay está fazendo. É, o Adriano comentou aqui, Belay. Essa é a amostra. É a amostra. Deixa eu ver. Olha, trabalho recente. Eu acabei de fazer uma página, mas eu não posso mostrar. Olha, o Alan não comentou. Não dá muito bem. Bom, vamos lá. Olha, essa é uma página que já foi divulgada, né, Belay? Já. Já tá na grás, cara. Enquanto eu vou procurar alguma coisa que eu possa mostrar, vou falar um pouquinho de ti aí, Belay, para a galera. Qual é esse trabalho? Esse trabalho, o nome dele é Drácones, é de um americano, que eu tô trabalhando com ele, que tem meus quatro anos. Isso aqui já é a sétima revista. Estou fazendo a oitava, que agora que eu tô corrigindo os layouts e da oitava, vamos ver o que vai vir pela frente. Aquela anterior que eu botei é uma amostra que eu tô fazendo para ver se eu ainda tô bom. Esse é o melhor. Tem algumas coisinhas recentes aqui. E essa aqui é uma comissão que ela tá no ebay, no ebay do Eric. Como é o Eric o nome do? Eric Plate Comic Art. Se alguém quiser adquirir ela, tá lá, o valor, tem outras. Por enquanto, ela ainda não tem dono. Se alguém se prontificar, hein? Se prontificar. E levar ela, eu agradeço muito. Então, galera, o que eu tô fazendo aqui, as páginas, eu acabei de achar uma. Ó, essa aí também tá no ebay, né, velho? Tá. Foi essa aí que eu falei. Ah, tá. Vou pegar aqui algumas coisas aqui. Ó, essa aí é uma arte que tá no ebay. Essa foi vendida? Ah, já tem lance. Já foi vendida. Quer dizer... Já terminou. Não, termina amanhã. Essa é uma arte que tá no ebay. E essa também é uma outra arte recente que eu fiz. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Olha, lá mostra certo. Pra gente que aparece investido. Pra eles, tá certo. Essa é uma arte que tá lá no ebay. É a arte final. Toda... Da caneta nanquim. Do Wolverine também tá no ebay. E essa arte aqui é a arte do Deadpool que tá no sorteio do grupo de apoiadores do canal. Essa arte original. E o print... O print do Deadpool também tá sendo sorteado lá. Então, venha fazer parte. A partir de R$2 por mês, você já entra no grupo de apoiadores do canal. Então, essas aí são algumas artes aqui que a gente produziu recentemente. E, felizmente, as páginas eu não posso mostrar. Bom, eu partei aqui na mesa. Tá certo aí o ângulo? O Naldo tá mandando muito, seu moleque. Parabéns. Valeu, Naldo. O Adriano Araújo pode dar uma dica para ajudar na arte sequencial? Sim, a gente já vai começar a responder as perguntas aí. É, Adriano. E o Adriano Araújo, na interpretação do roteiro, se possível. Henrique Kennedy, muito linda a arte. Valeu. Luciano, pode sugerir atriz? Não entendi. O Henrique Kennedy, vocês já estão vivendo de quadrinhos? Sim, Henrique. Já tem sete anos aí que... Indo para sete, né? Nós estamos vivendo aí de... Único, exclusivamente, de produzir quadrinhos e ilustrações por mercado americano. Bom, 15 minutos de papo furado. E... Vamos dar início aqui, né? Eu vou dar uma olhada aqui nas personagens que vocês comentaram. Eu vou escolher alguma aqui. Ó, tem... Poderosa, Dejatório, Mulher Maravilha, Psyloc, Viva Negra... Eu acho que eu vou aqui de... Mulher Maravilha? Pode ser, Mulher Maravilha. Qual é a Psyloc aqui mesmo? Ah, Dexman. Dexman. Pode Dejatório, pode ser? Você está fazendo qual é? Estou fazendo aí, que uma hora sai. Não, primeiro eu faço qual, depois eu decido quem é que é. Vocês já viram aí como é que funciona o processo de cada um aqui, né? Eu decido no... No rumo, né? Bom, eu vou... Eu acho que eu vou de Mulher Maravilha. Eu vou de Mulher Maravilha. Eu confesso que eu não estou acostumado a desenhar em mesa reta, mas para tudo que é uma terceira vez, né? É, eu volto nas horas, né? É, é isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos comentando aí. Olha, o Robson Luciano comentou Chitara. Legal. Podem ir comentando aí, galera. Daqui a pouco eu vou voltar para as perguntas de vocês. A gente vai estar mostrando aí também, porque a luz está rebatendo, não está aparecendo tanto. E é esboço também, né? É, o esboço está bem para a gente. Não precisa exagerar o traço aqui. E aí, como sempre, quando a gente não acerta de primeira, taca ali em borracha. Olha, ele erra. O Mike Bart. E aí, fala, Eric. Fala, galera. Valeu aí, Mike Bart. Valeu aí, Mike Bart. Pois é, minha cor de esboço eu escrevi e não sei o que foi feito. Um pouco gostando desse ideia, né? Um pouco gostando desse ideia, né? Tentativa e erro. É. Primeiro é difícil. Lembrando, galera, que essa live é patrocinada pelos apoiadores lá do canal. Então, se você quer que o canal continue produzindo conteúdo e tirando dúvidas da galera, é só vocês, enfim, participarem aí, tá o link aí na descrição, e tá rolando sorteio lá. E essa arte aí do Deadpool, com print, beleza? Só confesso que eu tô... Esse ângulo aqui dessa mesa. Isso é um íon. Lembrando que ontem saiu vídeo aí no canal de indicações de quadrinhos. Se vocês curtiram, ou então se vocês ainda não assistiram, corre aí, tá aí na playlist do canal. Deixa eu ver se alguém dá a gente entender alguma coisa. Mandar a druna, né? Eu pensei bem, Fabi. A druna, né? A druna. A druna é boa porque eu não conheço tanta roupa, né? Pois é, eu tô aqui ainda na... Olha, ó, Wagner Ligo, uma vampirela sempre é bem-vinda, é verdade. Manda a druna aí, Eric, tô zoando. Pode ser a baronesa dos cobras, inimiga do comando em ação? É, eu tô puxando do fundo essa aí, hein? Muito obrigado às 13 pessoas que estão nos acompanhando. Vou mostrar mais pra cá, que não tá aparecendo. Agora, deu limpa-tips. Ó, lembrando que eu tô esboçando aqui com a 2.0, 2.0 com ponta 2B, dá uma passada aqui no limpa-tips. Aí eu vou acertando. Acertando. Podem ficar à vontade aí pra ir fazendo perguntas, viu? Galera, paronismo, paixão de infância. A coroa que tá na roupa mais difícil aí. Pois é, né? Eu tô achando que eu vou na ideia do Wagner League. Wagner, tem que votar pro grupo, Wagner. Tá rolando sorteio do Deadpool, tu vai perder? Uhum. Eu tô achando que eu vou na minha casa. Tá rolando-se. E aí Beleza, pai Estamos te aguardando lá no grupo Vamos voltar? É E não pode desenhar não, cara Continua desenhando sempre Não deixe os problemas Tirarem o foco, não Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí Qualquer pergunta que vocês tiverem Podem ir fazendo Um pouquinho aqui de como está saindo esboço É porque eu estou usando o 2B Não, mas eu estou fazendo o 2B Oxe É porque tu bota uma de força, será? Pode ser Olha galera, estou só perguntando se esse aqui é um layout Acho que eu vou fazer a Vampirella aí Ideia do Wagner Só para conquistar ele e para ele voltar para o grupo Não sei se está aparecendo aqui Está certo O esboço, se eu estou usando grafite azul Não, Mike Eu estou usando lapiseira 2.0 Com a ponta 2B Beleza? Eu gosto muito de esboçar Com ela Tem que ficar me policiando Porque eu sempre saio do ângulo E eu estou no ângulo Toda hora eu vou saindo, saindo, saindo Vamos lá, uma pergunta do Henrique Kennedy Arte Se vocês tiveram acompanhamento profissional Para chegar nesse nível Algum curso Ou aprenderam Acho que é isso, né? Bom Ele complementou Ou aprenderam na prática Foi na prática, cara Lendo quadrinho, copiando de gibi Copiando de referência fotográfica De xerox De xerox Assim, o acompanhamento profissional Ele veio depois Que nós já estávamos trabalhando E aí nós tivemos contato com o Ed Benes Depois eu tive contato com o Joe Bennett Mas a gente já estava trabalhando Já estava vivendo de produzir Para o mercado americano Mas foi tudo na raça, galera O importante é você Querer aprender, cara As facilidades estão aí É só a gente correr atrás Pois é Obrigado Olá 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 tá, Aline Andrade boa noite, boa noite Aline Andrade obrigado por estar acompanhando a live muito obrigado o Henrique, tô aprendendo na prática, é isso aí, cara não pode parar, tem que treinar todos os dias e mandar ver Aline Andrade, preferem lápis ou lapiseiras? eu prefiro lapiseira eu também acho que tem treinoso um lado tem um tempo no meu caso é porque eu gosto do lápis eu gosto mais pra preencher é eu tenho preguiça de ficar apontando e a pô uma 03 até eu achar a gramatura de uma lapiseira 03 num lápis eu tenho que ficar afinando ele até e ainda é riscar quebrar o lápis gasta mais apontando do que 10 mil é deixa eu passar um empatito aqui pra tirar o excesso o Wagner como variar rostos para não ficarem tão gêmeos? eu acredito que eu estou utilizando referência fotográfica de pessoas, né não é? mas eu acho que se torna difícil a pessoa fazer fazer vários ao mesmo tempo porque tu cria tu cria uma forma de montar um rosto que pra tu montar vários diferentes tu tem que se policiar muito pra não pra não saírem iguais agora isso é bom pra quem faz página não é que é só me ver matando um assassinato um assassinato agora eu já troquei aqui eu estou com a lapiseira 03 ponta B só B bê de bucema só que está falando alguma coisa só que está falando bochecha galera, obrigado vocês que estão acompanhando se puderem compartilhar o link da live aí pra mais pessoas comparecerem aqui no nosso bate-papo eu fico muito grato e já peço pra você que ainda não é inscrito se inscrever e se é inscrito já compartilhar não é inscrito não tinha cabelo na mesa tinha que fazer igual nós fizemos a outra enquanto a galera vai comentando eu lembro que eu pulei uma pergunta aqui vivendo de quadrinhos já o Adriano Araújo podem dar uma dica para ajudar na arte sequencial deleito o que que tu tá lendo aí ultimamente sobre esse quesito aí eu apesar de não ser bonzão e nem nem ser nenhum desenho famoso mas eu procuro sempre a ler aqueles que me agradam e aqueles que agradam a maioria que que é um livro que eu tenho do João Buscema do justamente sobre isso sobre arte sequencial como fazer a revista ter um como se diz um um andamento bom pra ficar fluente e não ficar tão estranho, não tão amador eu procuro sempre melhorar cada dia mais e sempre lendo quadrinhos observando os artistas justamente espero que tenha te ajudado aí Adriano o Mike Bart 70 Eric, quando você faz uma HQ quais são os elementos que não podem faltar em nenhum dos quadros vai depender porque cada quadro tem uma descrição eu acho que você está perguntando me explica melhor, posso estar enganado o que não pode faltar nos quadros são os desenhos e o desenho vai variar da descrição do roteirista mas eu acho que o que você está perguntando são as regras que não podem faltar na página de quadrinhos eu entendi isso, só me confirma aí se essa é a tua a tua pergunta quanto mais que ele vai confirmando aí o John Lennon boa noite Eric, qual o trabalho que você mais se orgulha de ter feito? olha, eu acho que o trabalho que a gente mais gosta sempre é o próximo, né? é sempre o que vai vir mas eu confesso que esse que eu estou fazendo agora até o momento é o melhor esse que eu estou fazendo agora eu estou gostando muito que é o Powerverse fazendo uma edição de Powerverse e estou gostando muito porque é tipo uma liga da justiça tem vários personagens e super-heróis é um grupo de super-heróis e é a primeira vez que eu estou fazendo um grupo de super-heróis e eu estou gostando pra caramba de fazer então esse é o meu trabalho atual geralmente a gente sempre fala que o atual é o melhor é o melhor é é isso aí galera vamos comentando aí esse desenho que eu fico falando e acabo não não desenhando vai deixar pra passar de mais jogada não não pode ser igual da da última a última do do Venom lembrando que a gente está indo aqui diretão sem referência fizemos aí já o esboço botando o que praticou durante esses tempos botando em em prática e lembrando galera vem ali a galera que está acompanhando a gente como é que faz para eles conhecerem o teu trabalho o trabalho eu escrevi estava esquecendo eu escrevi aqui que era para não esquecer não sei se vocês estão vendo normal aí porque eu escrevi ao contrário por causa da câmera mas lá está mas dá de entender qualquer coisa eu escrevo se alguém não entender me fala aí que eu que eu escrevo outra vez é Verley Batista 4 é o Instagram Verley Batista só Verley Batista é o Facebook e Devianast é só Verley difícil demais né tudo é Verley eu sou bom demais de decorar eu boto tudo fácil para mim para não me enrolar depois aproveitando a deixa já quero convidar você para se inscrever no canal que eu sempre estou fazendo live aqui trazendo convidados tem muita entrevista com quadrinistas para você que quer aí trabalhar com o mercado americano ficar por dentro dos paranauês e não se levar para boatos enganosos ouça a palavra ele não ele não está dizendo que a gente está falando coisa que que é o certo mas as entrevistas com os quadrinistas mais certo que as nossas coisas é principalmente os que estão mais aqui mostrar para vocês um pouquinho de como está ficando aí olha aí é isso aí galera tá revertido o que a não lá ah tá é o teu o que tu escreveu um pouquinho aí eu estou trabalhando aqui já na ah eu mudei de lapis e esqueci de falar para você já estou aqui com a 05 com ponta 3B beleza enquanto a gente está falando de redes sociais eu quero convidar você a me seguir no instagram arroba ericblankart no instagram no facebook facebook.com ericblankcomicart é o youtube aí né youtube.com tem um tumblr blog ericblankart e estamos aí assim o acesso para um braço gordo olha galera uma curiosidade legal eu gosto de cortar a borracha tá vendo que aí eu consigo apagar áreas finas instagram aqui olha só ó o Wagner comentou verlei não conhecia teu trabalho já virei fã aí já obrigado é bom saber que tem alguém que gosta do trabalho da gente isso é muito legal né é é por isso que gosta de fazer live que sempre aparece alguém aí para dar um ânimo né é a gente fica aqui encrausulado lembrando a você que essa live é patrocinada pelos apoiadores desse belo canal então se você está gostando dessa live agradeço aos apoiadores e se você quer que continue venha fazer parte cara a partir de dois reais por mês você já está conosco só repete para a galera aí verlei as redes sociais eu escrevo aqui porque tem muita gente que escreve meu nome com y e com w no início aí vai parar em outro lugar vai parar no x vídeos aí é o instagram é verlei batista 4 o face é verlei batista e o deviano nasce é só verlei tem quase nada devia nasce mas se vocês quiserem dar uma olhada lá mas tu tá atualizando? botei uma ontem ah ah legal uma mexida lá não sei se tem uma mexida certa tá por lá né tá por lá é só é só o facebook que é o mais fácil é no facebook você tá sempre vamos voltar aqui para as perguntas galera vamos curtindo aí vamos comentando já estamos a 40 minutos e eu tô no braço puta merda tem que agilizar aqui não pode ser igual a do Veno não hein deixa eu ver aqui onde foi que a gente parou cadê o Dev Cunha Lima mais grosso pretão assistindo a live pela minha Smart TV como desenhar depois de muito tempo parado olha só assistindo a gente na Smart TV o desenho deve estar grandão grandão pelo menos você tá vendo os detalhes que eu tô bem aqui e não tô chegando a nada como desenhar depois de muito tempo parado desenhar cara é desenhar botar o tempo atrasado em dia tempo perdido em dias mas tu desenhava vamos supor três horas por dia eu volto a desenhar seis agora para recuperar o atraso eu tinha tempo quando eu parava de desenhar eu tempo assim que eu digo três dias ou quatro dias que eu acho que era muito eu voltava com ânimo maior do que quando eu parei e às vezes fazia saudade e às vezes até fazia coisa que não costumava fazer não costumava fazer ou então que fazia mais bem feito não sei se é porque já tava aquela cegueira igual maconheiro quando maconha fuma quando vem que fumava um agora fumava dois três uma lapada só um abraço pro Sanka tá acorrentado Sanka pois é se o Sanka estiver assistindo ela vai apertar aqui com a gente Sanka também que tava na live tava na live anterior trabalho lá no estúdio da James Chico Giana também tô achando o Chico é confira a última live aí do Aster que a gente tá fazendo bacana eu tô fazendo aqui a rompia tô fazendo com a minha minha maravilha a mão dele tá certo vocês podem fazer outras perguntas aí galera deixa eu dar aqui uma conferida algum de vocês o Henrique Kennedy algum de vocês já passaram já pensaram em migrar para o digital ou vocês curtem mais o tradicional eu curto mais o tradicional eu também eu nem penso no digital não é que nem eu tava falando contigo hoje é que é tem muitas coisas que o digital não substitui o o efeito do nanquinho o efeito da caneta é tem que tem que como é que se chama fica superficial eu não curto muito e lembrando que a gente não tá desmerecendo o digital ele perguntou se a gente tem vontade eu não tenho não tenho não por dois motivos eu gosto muito do traço do lápis da tinta e o original só pra pra terminar a resposta aí o que ele perguntou eu tenho uma mesa digitalizadora só que se eu passar dez horas desenhando eu não sinto nada na mão mas nem espero sentir e e quando eu uso a mesa digitalizadora em menos de uma hora minha mão fica toda dolorida que não sei o que é que eu acho que eu forço mais o o pulso deve ser cara não sei se é o ângulo a a deve ser o ângulo da da forma de desenhar que é diferente o uma das coisas que eu gosto do digital é as cores ah é isso sim pra mim as cores digitais se fosse as cores nossa nossa certeza não embelezava é um abraço aos amigos coloristas Beto Menezes de Jurima que estiverem assistindo a gente por aí só gente foda né é o Henrique Kennedy ah tá o Mike perguntou isso mesmo relacionado aquela pergunta sobre o que é importante na página cara a coisa mais importante da página pra mim é a narrativa a narrativa tem que funcionar porque se a narrativa não funcionar não é história no quadrinho é só uma ilustração ali jogada uma pinapa aqui uma pinapa ali montou e diz que é uma página a narrativa ela tem que funcionar cara é ela que vai definir enfim é a vida da história no quadrinho né a narrativa então pra mim ela é o ponto mais não é arte final não é o traço isso falando de quadrinho né e já como a gente vai com a ilustração é de outros 500 o Henrique comentou desvendando o quadrinho de Scott McCloud é um ótimo livro concordo muito bom mesmo eu tenho os três mas não os três eu tenho o do do Will Wisner do Will Wisner mas eu gosto mais dos dois aqui que eu tô com ele que é o do do Will Wisner do Will Wisner é o Will Wisner é mestre na verdade o se eu não tô enganado o o ele um pouquinho de como tá ficando a arte aí galera vai aprender um pouco em coisa né pra que vocês estejam conseguindo ver bem fazendo aqui a Vampirella vou continuar continuar né continuar porque eu pulso ainda pulso pô eu gostei dessa ponta aqui do Miguel aqui ó fazer assim bem macio é o que a 3D é e aí galera vocês estão desenhando aí comentem aí se vocês estão desenhando também então tá abusado é se a live tiver abusada vocês comentem aí se tu vai desenhando aqui esquece da vida né e aí Obrigado. 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 Um pouquinho de como está ficando, galera. Vou aproximar bem aqui essa... Pois é, galera. A galera pede aí para melhorar a qualidade do canal. É para isso que serve o Apoia-se. Então, tem aí o TRIPEC que está chegando. Já falou que o TRIPEC foi comprado com... Pois é, esse TRIPEC que a gente está testando aqui foi comprado com o dinheiro de vocês. Tem um outro também que está por aqui assim. Que é para fazer o vídeo que eu fiz ontem. Já foi nele. Então, é isso aí. Aqui não tem de político, não. De superfaturando, né? O dinheiro está sendo investido no canal. E para a gente continuar produzindo coisa... E eu digo a gente porque sempre tem convidado aqui, né? Quadrinistas, desenhistas, ilustradores. Coloristas. Onde é que está, Madriss? Eu falei aonde. O Robson Luciano. As editoras pedem para enviar o original ou tem que escanear? Hoje, só o scan. No caso, vai depender de projetos. Por exemplo, projetos para editores independentes, que às vezes eles precisam... Do meu... Uma boa parte das páginas eu mando para o cara. Tu manda, né? É. Que ele vai sortear, não, que trata alguma coisa, né? Pois é, já tem... No caso, mas hoje as editoras, elas já... É só... Scan. Ah, tá. O Wagner Ligue. Verley, não conheceu o teu trabalho, já virei fã. Bacana, Verley. John Lennon. Eric, qual a importância de esboçar para a construção de uma arte? E você utiliza desse artifício ou já parte para o Lineart Direto? Se tu tá acompanhando aqui desde o começo, o esboço, ele é tudo, cara. Fundamental. É fundamental em todo o processo, seja a criação de uma pin-up, de uma página, de uma ilustração, qualquer coisa. O primeiro passo é esboçar a ideia e a partir daí tu vai finalizando. Um desenho sem esboço é quase... Quase como se fosse uma casa sem alicerce. Sem alicerce, exatamente. Tem muita gente que faz sem... Sem esboço. Só que o esboço, ele entrega os erros antes de definir a ideia. É, isso é verdade. Por exemplo, a gente fez o esboço aqui e passou a limpatia para tirar o excesso, mas o esboço tá lá. É a partir dele que a gente vai definir o personagem, a anatomia e etc. Quem sabe, né? A gente pode até acabar sorteando isso aí. Vamos depender da galera. Vamos ver aí qual... Qual que vai ser. Vamos ver se dessa live alguém vai entrar no grupo de apoiadores. Por isso, se alguém aí dessa live entrar no grupo, a gente sorteia não só o Deadpool e o Saitama, que já está no sorteio, como um desses originais aqui. O ruim é na hora de mandar, né? O correio tá descendo a faca. Desenvolvido em um pterodáculo aí. Ignora. 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 Como o foco da live aqui é Figuras Femininas, a melhor opção para você que quer aprender e desenhar uma mulher bem... É, figuras reais, né? É focar aí na... Prestar bastante atenção para memorizar muitas partes para se tornar mais fácil, né? Sim, exatamente. Bom, a gente está fazendo aqui essas duas artes direto para já ir treinando o que a gente memorizou de tanto copiar. Como, por exemplo, esse pé está me dando trabalho. Esse mal que eu... Que alguns anos... Precisa dar uma treinada. É, precisa dar uma treinada. Igual eu com essa mão de costa aqui, que eu estava pegando... Pegando aqui, já tentei resolver. Se está certo ou não está, saberemos depois. Mas o importante é... Isso é um exercício legal, galera. Copiem, copiem tudo que vocês têm dificuldade e, quando puderem, façam um desenho de cabeça para vocês verem o que vocês absorveram. Galera, vocês estão curtindo a live? Comentem aí, por favor. Quero saber a opinião de vocês. Está tudo legal. Ah, toda hora eu me perco nas perguntas, viu? Meu Deus. O Wagner liga. Vocês ainda tiram tempo para estudar o básico ou preferem procurar coisas novas? O básico é todo dia, quase, né? O básico é sempre importante. Se tem uma coisa que você sempre vai estudar, é o básico. E o que sempre vai te levar a melhorar, né? Estudando o básico sempre para... E é o que vai te destacar perante outros desenhistas. Porque tem cara que tem um traço muito bonito, mas é um pé, uma mão, uma proporção, uma perspectiva. Que são os conceitos básicos. Então, nunca parem de estudar o básico, galera. Vamos lá. O básico pode causar um transtorno mais na frente. É. Perder o serviço. Ou empacar e não conseguir resolver o problema dentro do desenho. É por isso que serve copiar, 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 né? É, quando cansar de copiar, copia mais um pouco. Continua. E o copiar que a gente está falando, galera, não é para você copiar para pegar o desenho dos outros, copiar e dizer que é seu. É para você copiar o que você tem de dificuldade. Por exemplo, pega uma folha de sulfite e enche de mão, enche de pé, de boca, de nariz, de coisas que você tem de dificuldade. O Zelenina é viciado. Eu estou desenhando aqui. Quando eu olho para trás, ele já encheu uma folha aí de mão, de pé. Todo dia ele está treinando. Treina muito mais do que eu, na verdade. Está aqui, só para vocês terem uma noção aqui. Isso aí é um sketchbook. Na verdade, é um dos estudos que eu faço para melhorar cada dia mais. Aqui ninguém sabe de quem é, né? Então, é uma cópia que ele fez da Zatana e da Ed Benes. Mas é para ele aprender, entender como a Ed Benes resolveu aquela figura. Não para ele ficar postando e falar o que eu fiz aqui. Isso aqui do mestre Buceno. Outro. Anato-gata aí, meu guto. Anatomia. Anatomia. Não? Pode ir mostrando aí. Agora, enquanto o velho está mostrando, eu gostaria de comentar com vocês uma coisa muito interessante. Estamos com 20 pessoas assistindo a gente. E eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, eu preciso muito de ajuda para voltar para a minha terra. Mentira. Não, eu preciso muito de ajuda. Preciso bastante de ajuda para continuar com esse canal, galera. Eu sei que esse canal ajuda muitas pessoas. Eu recebo mensagens semanalmente de gente falando que tirou uma dúvida aqui, que aprendeu algo. Então, eu sei que o canal ajuda. Então, se você não pode fazer parte do grupo de apoiadores do canal, eu só gostaria que você se inscrevesse e compartilhasse os vídeos que você goste. E essa live também. Então, você vai me ajudar muito compartilhando o vídeo, curtindo e indicando para um amigo seu que gosta de desenho, que gosta de desenhar. Isso já seria uma ajuda muito grande. Então, eu conto com essa força de vocês aí. Eu sei que vocês podem. O compartilhamentozinho já vai ser de grande ajuda aqui para o canal. Beleza? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Chega de choradeira. Bora aqui para as perguntas. Kennedy. Henrique Kennedy. Também varia de artista. O Mike Teodato nunca mais largou o digital. É, isso é verdade. É porque aquela questão. Ele já... Como ele deu a entrevista lá com a Alzina, ele... Ele se achou ali. É. Ele se achou ali do que mais. Raramente ele faz desenhar papel. Sim, parece que nem capa mais ele está fazendo. Ele fazia. O Henrique Kennedy comentou. Bem, eu estou desenhando o Homem-Aranha aqui. Olha só que legal. Depois posta aí, Henrique. E marca aí o canal com a tua arte. Beleza? O Wagner Liga. Estou aquarelando aqui. Beleza. O Robinson Luciano. Eric, quando vocês virão visitar a escola do Leap Dias aqui no Rio de Janeiro? Pois é. Eu já falei com o Leap, né? A gente ficou de ver algo aí. E até agora, nada foi confirmado. Mas, se tu é daí do Rio de Janeiro, gostaria que eu aparecesse aí por aí para a gente fazer um bate-papo legal. Comenta aí com o Leap. Quem sabe a gente pode estar organizando isso aí. Beleza? Eu usei o celular aí, mas não fui para mostrar o celular, não. Eu fui para fazer régua. Vou fazer régua. O Robinson Eric, quando vocês virão visitar, já respondi essa. Ele de novo. Puxa, responderam minhas perguntas na hora que travou aqui o vídeo. Opa, comenta aí qual é, Robson, que eu repito aqui. O Debbie Cunha. O cachorro tem nome? Então, não tem. É da rua. Para vocês verem a captação de áudio dessa webcam. Ele está lá na rua. A imagem pode ser até ruim, mas o som... Mas o som... Perfeito. O Mike Bart, qual a personagem feminina favorita de vocês? Olha, favorita, assim, eu acho que para mim mesmo não tem. Eu gosto muito de desenhar Power Real, mas eu não direi que ela é a minha favorita. Acho que vai do dia, né? Às vezes você quer desenhar um tal personagem, uma sonja. E aí vai do dia. Do dia. Do teu amor. A minha também não tem, não, mas... Eu assisti um... Não é aquele vídeo lá do videogame da Liga da Justiça? Ah, é o... O Injustice. É, eu assisti aquele lá e eu me apaixonei por uma maravilha. Gosto da zona, né? Vai ficar puxado, não é? O Henrique Kennedy, o cachorro, está vendo umas coisas bem loucas lá fora. Eu acho que é zumbi, The Walking Dead está rolando lá fora e a gente fica desenhando numa nice. O Robson, vamos dar like. Valeu, Robson. Compartilhe aí. Com seus amigos, curte, comenta, marca aí todo mundo e ajude o canal a crescer. Eu conto com vocês. O Robson, é das páginas em lápis e arte final? Não entendi, Robson. Comenta aí, por favor, de novo. Pode ser? Só tira dúvida aí, pra gente aqui. Está perguntando se a gente dá arte final nas páginas? Ou se é lápis e arte final? É, explica aí pra gente rapidinho, Robson. É, o Deve, qual é o modelo da câmera? É uma multilaser aqui. Multilaser é o modelo dela. Agora, se a marca, né? O modelo, não sei o quê, f3, 8.5 milímetros. Acho que é isso. É uma raio definida. É... O John Lennon. Eric, tem algum personagem que você tenha vontade de desenhar pra uma editora? Tem! Não é só um não, patrão. É bem uma porrada. O fantasma é o primeiro. O fantasma, eu sou doido pra desenhar um fantasma. A oportunidade que aparecer, se me chamar de graça, eu faço fantasma. Se tiver comida em casa também, né? Não, mas eu tenho muita vontade de desenhar um fantasma. E o Wolverine, são os meus personagens preferidos. Me chamar, eu vou. E tu, velho, tem algum personagem assim que tem muita vontade de trabalhar com ele? Tem, sim. O Conan. O Conan. O Conan é um que eu... É tão tal que quando eu vou copiar, você vai copiar mais fome do que as outras coisas. Verdade, né? Vou aguentando, galera, que vocês estão aí. Pessoal estranha, né? O pessoal comenta muito aqui no canal. Sobre a qualidade dos vídeos, a periodicidade, né? Que não sai toda hora, de vez em quando e tal. É o seguinte, galera. Eu trabalho com isso que eu tô falando pra vocês. Eu não tenho outro emprego. Eu vivo de desenhar. E pro mercado americano. Então, o canal, ele fala... A verdade, assim, né? Se o estúdio aqui não é tão bom, é porque é o que deu pra fazer com o dinheiro. Então, tipo assim, às vezes as pessoas se iludem achando que... Por exemplo, comparando o canal aqui com outros canais. Mas o que eu passo pra vocês é a realidade que eu vivo no mercado. Então, às vezes não dá pra fazer vídeo porque eu trabalho muito grande. Tem a minha casa, tem a minha filha. Então, eu vivo disso. Então, é algo bem puxado. Mas eu gostaria muito de pedir que vocês não abandonassem o canal. Eu quero muito sempre estar postando coisa aqui. E eu conto com a ajuda de vocês. Assim, só a curtida no vídeo e o compartilhamento já ajuda bastante. E eu também não... Às vezes eu até tenho um tempo livre. Mas eu não tenho um conteúdo legal. Eu não quero vir aqui fazer vídeo sem conteúdo nenhum. Ficar inventando coisa só pra ter vídeo e etc. Não, eu quero falar sobre coisas que eu tenho experiência. Pra poder passar com vocês com propriedade, entendeu? Eu não faço coisa errada e depois tudo que vai sair. É. Galera, um pouquinho aí de como tá ficando a arte da nossa querida Bantreira. Eu tava tentando lembrar como era o bracelete dela. Então, eu já lembrei. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. Dá uma olhada aqui nas perguntas. Henrique, quais são os artistas que influenciaram vocês? Eu vou deixar o Verley começar respondendo essa aí e depois eu complemento. Como eu falei da última live que teve, por ordem... Como eu falei, tem muito. Só que por ordem mesmo de tempo, de estudo, de século, na ordem vem... Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Angussema e Ed Benes. Os meus artistas que mais me influenciaram... A gente sempre tá, por exemplo. A gente curte muito Coipel. Demais. Stuart, Timon. Então, a gente sempre tá de olho. Só que a gente pôr conhecer esses muito antes de outros que já estão aí no mercado. Acaba se influenciando mais. Acaba se influenciando mais. Então, assim, no meu caso, o Ed Benes é um deles, com certeza. Eu sou grande fã do Ed Benes. Mas eu fico com raiva porque não tem tanta coisa dele. Eu gostaria que esse cara desenhasse todo mês. Tá difícil igual o Marcos Silvestre. Marcos Silvestre é bom demais, mas o homem vai fazer alguma coisa. A internet é rave demais. E eu, o Ed Benes, Ivan Reis e a da Ribos. Eu acho que são os artistas que eu mais... E tem outros, assim, que a gente sempre tá... Como é que comentou, Coipel. Enfim. O Ed Benes. Não se preocupe, eu vou colocar a roupa, tá? Vou só definir aqui a Mato Gato. A Mato aqui não ia. Como a mesa tá reta, eu fico... Passou o tempo, cara. Tem tempo, cara. Hoje ganhando. Enquanto isso, podem ir perguntando aí, galera. Só lembrando que a live é patrocinada pelos apoiadores do canal. E que você pode fazer parte, a partir de dois reais, você entra no grupo e participa de sorteios, tem acesso a conteúdo exclusivo lá. Eu, ó, por exemplo, eu não pude mostrar a página que eu tô fazendo, mas lá eu posto um pouquinho do que eu produzo. Então, a partir de dois reais, você já entra no grupo e tem acesso a conteúdo exclusivo e participa de sorteios todo mês. Além de ajudar a produzir aqui, por exemplo, eu tô fazendo essa live, porque a galera tá pagando lá pra que eu faça a live aqui. Então, tem que ter pelo menos duas ou três... duas lives por mês e dois vídeos por mês. Então, conto com vocês lá. E se você não pode entrar no grupo, você pode ajudar o canal compartilhando pros seus amigos. Precisa ajuda demais. Vamos ver se tem mais perguntas. Roberson Luciano, é sobre as perguntas que fiz anteriormente e o YouTube travou na hora que vocês responderam. Pois é, Roberson, pode responder quais foram essas perguntas que eu já te respondo agora, tá bom? Então, o Deb Cunha, o cachorro quer que o Eric adote ele. Pois é, né? O Henrique Kennedy, obrigado pela resposta. Eu que agradeço a tua audiência aí, Henrique. E já... E a tua faciência. E já fico feliz se você puder compartilhar o link aí com os seus amigos, beleza? O Deb Cunha. Vocês estão acompanhando os quadrinhos dos Power Rangers. O que vocês acham dos quadrinhos? Então, Deb Cunha, eu não estou acompanhando. A última coisa que eu fiz... O link aí que existe. Não tem. E o último que saiu foi desenhado por um brasileiro, o Lucas Werneck. O Lucas Werneck. Esse cara é muito bom. E um dos últimos títulos dos Power Rangers foi desenhado por ele. Mas eu não acompanho, né? Enquanto vocês podem ficar olhando aqui, que eu vou pegar uma água. Ah! Que é verdade, anjou o cachorro. Passa, desgraça! Ah! Ah! Não tem nada. Bom, vocês perceberam aí, né, que alguém é mais lento que alguém, né? Ela já está quase terminando a arte e dando sair da bunda dela. Mas é isso aí, vida que segue, a gente vai aprendendo. Estudando para a próxima, você... Você é mais rápido. Você é mais rápido. Eu acho que era o Alex Rois que falava isso, que tem um momento em que você chega em um determinado nível no desenho, que o teu único obstáculo é fazer aquela qualidade com mais velocidade. O Gabriel Rodrigues. Salve, Eric, cheguei agora. Opa, valeu, Gabriel. Ele comentou, só nas mulheres peladas. Não, vou colocar a roupa nela, Gabriel. Estou fazendo aqui a vampirela. Vou colocar aqui a... Ah, não, ele comentou de novo. Um abraço do Lex e nosso podcast ainda vai sair. Pois é. Vai sair, Gabriel. Vai sair, sim. Tem que sair esse podcast. O Deve Cunha. Eu tenho a mania de fazer desenho sem fazer um esboço primeiro. Essa mania pode me trazer problemas a longo prazo? Vai te trazer problemas a curto prazo. O esboço é primordial, cara. Faça o esboço antes, depois você finaliza, cara. Se puder estudar só esboço, pegar o caderno e só esboçar o tempo todo, melhor ainda, hein? Sem se preocupar no endefiúrgico, né? Vai lá. Vamos lá, vamos terminar a minha roupa dela. Enquanto isso, galera, podem seguir a gente no Instagram, arroba LClickArte no Instagram. BeverlyBatista4, Instagram. BeverlyBatista4, Facebook e Devianaste4, vermelho. Vão lá e se agradarem de alguma coisa, preferência compra. Tem conta para pagar. Não sei que vocês também têm, mas a gente tem que ver aí. Bora ver as perguntas. O senhor Tchul, sucesso aí, camarada. Infelizmente, tenho que ir dormir. Boa noite aí, bro. Muito obrigado por ter acompanhado até agora, senhor Tchul. Agradeço demais. Galera, podem ir comentando aí se vocês tiverem outras dúvidas. Se não tiverem, agradeço mesmo assim por estarem acompanhando, tá bom? Como é que é a roupa da Vampirela mesmo? Ela é aberta atrás, né? Tipo assim, né? Mais pra cima. Hum? Tá cá, sim. Não, prazer. Triangular que tá abaixo, mais pra cima. Ah, mais pra cima. Beleza. Aí ela vem, ela vem, dá a volta no... Aqui, né? É... Ah, viu? Não tá pelado, agora já... Vestiu-se? Nossa, que louco, hein, Vampirela? Puta merda. Tá com a gente pra falar o que... Ah, mas isso é dezembro e a pena... Mas isso é que dá dinheiro, gente. Eu sou mercenário. Ou não? Eu sou... Eu gosto de dinheiro. Então, se não é apelado, não dá dinheiro. Eu desenho, pai. Ah, mas você tem uma porra. Ah, ele vai... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Obrigado. 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 Ele vai ficar lendo enquanto eu me consente finalizar aqui. Qual o seu tempo de produção para uma página? Primeira pergunta. E já teve alguma HQ que você pensou que não entregaria no tráfego? Não, peraí. É duas perguntas. A primeira é... Qual o seu tempo de produção para uma página? Tempo de produção para uma página? Depende da página. Depende da página. Tem página que tu mata em 5 horas, às vezes menos, né? E tem página que leva aí 12 horas. Até mais. Segunda pergunta é... E já teve algum HQ que você pensou que não entregaria no prazo? Não entregaria em 6. Tipo, deram 25 dias, quando tu terminou em 20 ou menos? Teve uma, sim. Até aquela que eu estava te comentando que era do Faroeste e tal. Que eu achei que eu não... Não, foi com o Danilo. Porque o Danilo me ajudou que nós fizemos 7 páginas num dia. A qualidade ficou extremamente discutível. Ficou muito ruim, mas eu entreguei no prazo. Eu tinha que entregar... Na verdade, entreguei... Um dia antes, até. Eu fico tanto medo de não dar conta. Nós fizemos 7 páginas num dia. Estou vivo para contar a história. Não satisfeita em me humilhar com a Mulher Maravilha. Vai fazer outra. Então é isso aí, galera. Geralmente o tempo de produção depende da página, da descrição. Por exemplo, eu estou fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Que é o Power Vest e o Spore Amide. As páginas do Spore Amide eu demoro muito mais porque o roteiro é bem detalhado. Tem mais quadros e mais descrição em cada cena. E o roteirista é bem detalhista. Já o Power Vest, eu nem envio o layout. Só para vocês terem uma ideia, eu já faço a página no lápis direto, já mando. Se tem alguma alteração, é pouquíssima. E eu me divirto mais, então eu acabo fazendo bem mais rápido até. Então vai depender do trabalho. Não sei se o Belém tem algo a acrescentar em cima disso. Não, eu sei que tu falou mesmo. É mesmo. É mesmo. É porque é mesmo. Não, é dependendo da parte da página ela pode ser terminada no tempo que a gente estipula, né? Que vamos... Tu falou oito, aí dependendo vai para dez, onze, um dia. Aí quando a gente está em casa tem uma comidinha na geladeira que... Aí a gente tem um filminho. Ainda bem que não tem traição nas nossas casas para a gente... Porque se tiver, abaixa a internet. tem mais perguntas. Boa noite. Infelizmente, eu tenho que dormir. Vocês já desenharam algum personagem que... Ô, meu Deus. Que fosse lobisomem ou anjo? Desenhou, né, Belém? No teu quadrinho lá? Não, mas depende. Foi o que é para o... Ah, trabalho, né? Trabalho, lobisomem... Eu não... Fiz orc. Orc, né? É que eu... Não, eu fiz muito vampiro. Agora lobisomem não. Vampiro eu já fiz demais até. Um pouquinho de como está ficando aí, galera, para vocês. Deixa eu me agilizar aqui para terminar. Galera, aproveitando aí, já... Comentando mais uma vez. Compartilhem aí, galera, esse link. E se vocês gostaram aí da presença do Verley aqui, sigam aí nas redes sociais. Se vocês gostaram aí de live, as cinco convidados desenhando juntos. Porque sempre está convidando a galera aqui de incluir. A gente está sempre desenhando aqui no canal, falando um pouco do trabalho. Enfim. Então já curte aí, comente e compartilhe, beleza? Tem mais perguntas aí, viu? É que eu não posso seguir trabalhos de quadrinhos diretamente. Onde posso conseguir trabalhos de quadrinhos diretamente. Foram sites, etc. Tem algum lugar para ativar? Olha, dois sites muito bons. O Devenart sempre rola coisa por lá. E o Guru, G-U-R-U.com. Sempre tem. O Guru, ele tem algumas regras específicas, porque ele é um site de trabalho lá dos Estados Unidos. É tipo um LinkedIn. Só que aí tu tem que marcar lá o que tu recebeu, o que tu foi pago, entendeu? E lá é por hora. Tu diz lá, por exemplo, eu demoro tantas horas para fazer uma página. Ele vai te pagar pela tua hora. Eu já peguei alguns trabalhos por lá. Por hora? É, por hora. Tipo, tu diz lá, diário. É, diário. É basicamente isso. Vai dar na página, né? Meu sogra. É. São pedreiros. Então, assim, o Guru sempre rola coisa por lá. G-U-R-U.com. E o DeviantArt é o mais famoso. Ele está um pouco fraco, mas sempre rola comission, sempre rola muita coisa por lá. Por falar no Sankra, né? Está cheio de comission lá que ele pegou no DeviantArt. Então, sempre tem coisa aí para fazer. O Robson, vocês recebem muitos pedidos de páginas só no lápis ou tem muito pedido de arte final também? As editoras pedem para enviar os originais ou pedem para escanear? A pergunta dele que me pertence. Ah, tá. Na verdade, a gente respondeu. Só que vai responder de novo. Porque quem manda é o senhor, Patrícia. É. Vai, tu. Não, fala aí, vai. Ele perguntou se a gente recebe pedido... Pedidos de páginas só no lápis. A minha, na verdade, eu faço lápis e arte final, né? E como eu falei no início, eu estou trabalhando com um americano, que o acordo foi que eu entregasse as páginas originales para ele. Só que, de um certo tempo para cá, ele está pedindo algumas páginas, o restante fica comigo, que seria o sorteio dos apoiadores da revista dele. Só isso. No meu caso, eu sou muito lento para a arte final, então eu passo minha arte final para outros artistas. Então, no Power Versa, eu estou trabalhando junto com o Denis Dean, ele que está fazendo a arte final, e no Sporamide, eu estou trabalhando junto com o Sandro Ribeiro, e o Sandro está fazendo a arte final. Eu confesso que eu sou muito lento para a arte final, então eu acabo passando para outros artistas. Mas eu gosto de fazer, então, geralmente em capas eu faço, em commissions, em pin-ups, eu acabo fazendo. Essa do Wolverine que eu mostrei no começo, eu fiz a arte final, lápis e arte final. Tinha outra pergunta, né? As editoras pedem para enviar áudio originais ou escanhar? Scan, né? Só... É, a minha eu mando a... Ah, é, no caso da que eu estou trabalhando, eu sou a Scam. Não, 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 não. A maioria das editoras, é só quando é esses casos, assim, que é trabalho financiado, né? Uhum. Não, 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 não. Estou um pouquinho aqui. Os olhos da personagem. O Zói. O Zói, o Zói. Tá. O Zói. O Zói. Salve. Valeu. O Zói. O Zói. Espanhol. É... W, L, U, espaço, I, S. O John Lennon. Eric, para ser contratado por um editor, você precisa fazer algum tipo de teste antes ou precisa... ou precisava no início de carreira. Olha... Precisava, precisa. Sempre precisa, se está fazendo teste. E se você pega o seu primeiro trabalho, se esse trabalho é bom o suficiente, você pode usar ele como um teste, se ele for atual. Por exemplo, eu confesso para vocês que eu nunca fiz um teste. O Belém mostrou ali no início, ali, o do demônidor que ele está fazendo, que está muito foda, por sinal. É... E eu... Para fazer o serviço, o trabalho que eu estou fazendo, eu fiz só uma página, se eu não for... De teste, né? Até hoje, tudo isso. No meu caso, o meu trabalho anterior, eu mostrei para o editor, aí ele aprovou, aí o outro eu fui, mostrei o atual, aí foi mostrando, mostrando, mostrando. E aí foi... Foi indo. Isso aí é... Copique, né? Não, é... Marcador de quadro branco. Marcador para quadro branco, recarregado, preto. A marca BRW. Não sei nem... Nunca nem ouvi falar. Marcador para quadro branco, BRW é a marca. E aí faltou tinta, taca ali nela de novo. E aí... E aí... E perguntei? é o Renato show, sensacional já estou indo lá, obrigado sempre legais os seus vídeos, valeu Renato se puder aí compartilhar o link, quem sabe vir para o nosso grupo de apoiadores do canal você vai ser muito bem-vindo no caso ali o Robson Luciano está pedindo obrigado pela resposta como eu disse, se alguém entrar no nosso grupo de apoiadores ainda hoje, a partir de dois reais por mês você já entra e participa dos sorteios a gente vai sortear um desses originais aqui mas só se alguém aí entrar, vamos ver aí se vai ter algum corajoso peço o gato lembrando que o link da nossa campanha é... apoia.se apoia.se barra ericblakeart e essa campanha ela é melhor, esse vídeo ele é patrocinado pelo Abdel Oliveira Adriano Ferreira Edson Viana Italo Albuquerque Jardim Ribeiro e Ibson Luiz valeu mostrar pra vocês um pouquinho aqui do processo do cabelo já tá terminando já a gente já estamos chegando duas horas aí de live já a gente fala demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí a mão derrubou, pra quem não viu. Pra ver como o alho dá pressão, o negócio vai mais rápido. É. Já descostar de desenhar pressão. Sai mais rápido, né? É. De deixar um dia... Atrasar um dia pra depois... O negócio final. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Link compartilhado. Valeu, João Lema. Aline Andrade, show. Valeu, Aline Andrade. É o John Leno das Artes Oficial. Eric, qual o horário que você percebe maior produção em seus trabalhos? O John Leno perguntou. À noite. Mais calmo, né? Apesar de ter cachorro, mas é mais calmo. É. Henrique Kendi, qual a opinião de vocês sobre o mercado de quadrinhos brasileiros e vocês acham que no futuro pode se tornar tão popular quanto o mercado americano? Olha, eu acho que a gente ainda não tem um mercado hoje. Eu acho que o único mercado, o mercado que existe é o Maurício de Souza. é você ir lá e tentar trabalhar para ele. Eu acho que a gente está vivendo uma cena muito legal, proporcionada pelos artistas independentes aí que tentaram fazer acontecer. E eu acho que a gente está vivendo uma coisa assim que ela meio que parece um pouco com o europeu, mas ela é um pouco mais comercial, um pouquinho para o lado do americano. É uma misturinha dos dois. Eu acho que ainda não tem mercado, mas a gente está caminhando para algo muito legal. O Catarse vem ajudando muito para os quadrinistas venderem o próprio GB e entrarem em contato direto com o público. Isso quebrou aí a barreira da distribuição. E eu acho que no futuro, se a coisa continuar e se nós tivermos apoio da mídia, dos sites de quadrinhos, dos sites de cultura nerd, tipo, enfim, centenas de outros que tem aí, a gente tem como crescer sim, se esses veículos olharem para o quadrinista. E pararem de focar só em filme, só em série, e observarem que a produção de quadrinhos no Brasil é muito boa e está crescendo e tem qualidade. E aí, talvez, a gente pode ter aí um mercado legal. Mas a situação está muito melhor do que era anos atrás. Isso eu afirmo com muita certeza. Qual a opinião de vocês sobre o mercado da China? É, minha opinião é igual a tua também. E eu acho que também o Brasil tem muito potencial. É tão pau que tem brasileiro ganhando prêmio no Japão, tem brasileiro nos Estados Unidos, tem brasileiro, eu acho, no Canadá, na Europa. E por que não aqui, né? Por que não aqui? Se todos estão indo para fora, por que não investir aqui? Mas é isso. Vamos esperar que tenha para, daqui a pouco, também, que não depender tanto do povo de fora para trabalhar. Talvez a gente consiga até passar mais tempo na carreira, igual o Maurício de Souza está aí há muito tempo. O Luiz, o Luiz, não sei como é que fala o nome dele, estão trabalhando em algum projeto de ilustração, quadrinhos, autoral ou de outros artistas. É, como no início eu falei, eu estou trabalhando num projeto para um cara que mora fora do Brasil e estou na oitava revista já, já está na última. E eu fazia duas ao mesmo tempo, dei uma parada mais na outra para ficar mais focado na primeira, que é Dráconis, o nome do projeto Dráconis, o nome da revista. E, futuramente, creio eu que ele vai passar mais trabalho para mim, que eu estava fazendo, como eu falei anteriormente, dois ao mesmo tempo, dei uma parada de um, parei na terceira revista do segundo trabalho. E, como é sete revistas, creio eu que não vou continuar. Atualmente, eu estou fazendo o Powerverse, um trabalho independente para um escritor americano também. E, ao mesmo tempo, fazendo o Spiral Mind, para a editora Free Comics do Novo México. Aí, eu estou fazendo esses dois aí ao mesmo tempo. Daniel Max, boa noite. Boa noite, Daniel. Vocês enviam os arquivos de suas páginas para os editores em qual resolução? Em DPIs? Eu mando em 600 DPI. Eu também, eu mando em 600, 300, depende muito. A partir de 300, já está bom. É, eu mando em 300, ele recebe de boa. Dá de fazer um tratamento bom na arte, já. Henrique Kennedy Artes, valeu. Creio eu que foi pela resposta que a gente deu, que eu não me lembro qual foi. Ah, sim. O Henrique perguntou qual a opinião de vocês sobre o mercado de padrinho brasileiro. Certo, ele agradeceu pela resposta. Renato Mirri, eu queria ganhar essa João Pirella. Está ficando foda. Valeu, Renato. Então, entra no nosso grupo. Eu esqueci de colocar aqui no link da descrição, mas eu vou colocar. Então, a partir de R$2,00 por mês, você já entra no grupo, já ajuda o canal a continuar, ajuda a produzir mais vídeos e participa de sorteios mensais. Então, corre lá, apoia.se barra ericblakeart. Então, corre lá a partir de R$2,00 por mês. Por mês, né? Por dia não, nem por semana. R$2,00 por mês, você já está no grupo e já participa dos sorteios, beleza? Então, entra lá. E está rolando o sorteio do Deadpool e o Saitama, a arte original, beleza? Bom, galera, eu ia fazer aqui um cenáriozinho, mas eu fiz aqui só uma água. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. É, assim, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. A arte ali, bacana. Baguerra 2.111. Eu fiz aí só os efeitos da água. Eu ia colocar uma vegetação atrás, mas a gente já está chegando a duas horas aí de live. Então, fica para a próxima. Mas aí, eu fiz só ela caminhando na água. Ele está perguntando como foi feito os efeitos. Ah, eu fiz a lápis, né? Os efeitos da lápis com a 2.0, que é mais grossa. E depois que eu fiz os efeitos da lápis, eu vim cortando para dar uma noção de reflexo com a borracha. Ele está perguntando também como é que faz os reflexos do objeto, tipo a sombra dela. Ah, por exemplo, é, tu vai fazendo lápis. Vamos supor que eu queira fazer a perna dela. Eu vou esboçar a mesma ideia para cá. Como se eu jogasse ela para cá. O espelho premido. Exatamente. É lógico que ela vai ficar diferente por conta da sombra, do movimento da água. Então, tu vai insinuar a ideia do objeto que está em cima. Henrique, quem é de artes, vocês têm algum projeto autoral só de vocês? Estava conversando sobre isso ontem, né? Ou pensam em algum para o futuro? Eu penso. Tem o Apolo que eu tentei, enfim, não foi bem sucedido no Catarse. Mas, além do Apolo, tem outros projetos. Eu quero muito trabalhar com eles no futuro e se der, se esse ano ainda. Vai depender da quantidade de trabalho, né? Se tiver muito trabalho para fazer, não tem como fazer um projeto autoral. Eu esqueci de assinar, né? Deixa eu assinar aqui logo. O Vluis está dizendo que a pronúncia dele é Vluis. É igual o meu. Eu falo Verley, o povo fala Werley, Derley, Vanderley. É o Baguerra, 2111. Estou agradecendo pela resposta. Muito obrigado pela pergunta também. Obrigado por estar acompanhando a gente até agora, né? Agora, né? Espero que vocês tenham curtido, galera. Um pouquinho da Vampirella aí para vocês. Foi muito legal fazer essa live aqui com vocês. Agradecemos as pessoas que ficaram até agora. Os que já foram dormir. E aqui é... A Wonder Wonder. A Wonder Wonder. De quebra, a Maria Jana. Só para me humilhar, né? A Maria Jana. Falta, mas saiu. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí. Quais as dificuldades em ler e entender e passar o enredo pronto para desenho nas páginas? John Lennon está perguntando. John Lennon está perguntando. As dificuldades... As dificuldades... Olha... Acho que... Dependendo da tradução do texto, né? Sim. Vai depender... Não é que é interessante. Vai depender... Exatamente. Vai depender do teu tradutor. Se tu manja de inglês, então é bom entender um pouco de inglês. E uma coisa legal que o pessoal não liga muito. Você tem que ser um bom interpretador de texto. Então, sabe aquela coisa lá da quarta série? Aquela coisa da quinta série? Então, ler, interpretar e entender perfeitamente o texto é muito importante. O tempo a gente está aprendendo. Eu mesmo... Estou... Estou nos empurrão aí. É o que eu vou... Estou aprendendo. O Baguerra, né? Baguerra, Baguerra, 2011. Conheci o canal há pouco tempo e já me inscrevi. Valeu, Baguerra. Muito obrigado. Já compartilhei. É, é, é. Já é. Renato Mirri, agora é Mirri, né? Obrigado a vocês. Belos trabalhos e belíssimas mulheres. Obrigado também. Valeu, Renato Mirri. O John Lennon, obrigado pelas respostas e pela atenção. Boa noite. Valeu, John. Bom, só lembrando, galera, venha fazer parte do grupo de apoiadores do canal. Está rolando sempre sorteio e conteúdo exclusivo lá. E eu quero agradecer aos apoiadores, já do grupo, que estão proporcionando essa live aqui. Muito obrigado. E se você não conheceu o meu trabalho, me segue no Instagram, arroba EricBakeArte. No Facebook, arroba EricBakeComicArte. No Devonarte, EricBake. No Google também. Se inscreve no canal, curte e compartilhe. Verley, corta as redes sociais aí para a galera. A minha, o Instagram é VerleyBatista4. E o Facebook é VerleyBatista. E o Devonarte é só Verley. Muito obrigado, galera. Lembrando que se alguém aí que está assistindo essa live entrar no grupo, a gente vai sortear um desses originais. E você pode também ajudar o canal, se você não puder entrar no grupo, compartilhando com seus amigos. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Agradeço demais a atenção de vocês. Curtam, comentem, compartilhem o canal. E não se esqueçam que aprender a desenhar é um processo eterno. Forte abraço, galera. Dá até boa noite aí, Verley. Não, eu estava lendo aqui o Henrique, né, agradecendo pela live. Boa madrugada. A gente que agradeço a vocês por ter a paciência de ficar esperando a internet até agora. E é sempre bom ter alguém que acompanha o trabalho da gente. Tem vocês aí, os que já foram dormir, que eu falei anteriormente. E vocês que podem ficar até agora. E muito obrigado, desde já. É isso aí, galera. Eu agradeço. Boa madrugada para todos. E se você está assistindo isso em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, muito obrigado. E não se esqueça que aprender a desenhar é um processo eterno. Falou, galera. Abração. Bom dia, boa tarde.